Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje a gente é de receitinha, receitinha para o lanche da tarde, o café da manhã Enfim, é gente um pão de cebola caseiro E é a primeira vez que eu vou fazer Eu vou começar agora um quadro novo aqui no canal que é testando receitas comigo Porque eu vou trazer para vocês tudo que eu nunca fiz E a gente fazer tudo junto para ver se deu certo, tá bom? Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas Eu vou deixar aqui no box de informações os ingredientes da receita, tá bom? Então, bora aprender a fazer esse pão de cebola para o café da tarde Bom gente, para a nossa receita de hoje nós vamos precisar de farinha de trigo Eu não vou dar o tanto exato da farinha de trigo, gente Porque é até soltar da mão a massa, tá bom? Então, assim, vai muito de acordo com a marca que vocês ainda fariam de trigo Essa minha, por exemplo, ela é bem inferior, então ela provavelmente gasta um pouco mais, entendeu? E assim por diante, tá? Fermento biológico seco, um pacotinho desse que é de 10 gramas, tá bom? É 200 ml de leite morno, tá gente? Morno Eu já mornei o meu no micro-ondas por 40 segundos Uma cebola grande picada, tá? A minha tá grandona, então uma cebola Aqui tem duas colheres de sopa de açúcar 200 ml de óleo E dois ovos Bom gente, essa aqui é com o meu especificador Então a gente vai colocar o óleo Os dois ovos O açúcar Leite E por fim, as cebolas E bater isso aqui tudo, tá gente? Agora a gente vai colocar A farinha de trigo Nessa, uma tigela bem grande, tá gente? Eu vou colocar por enquanto só essa metade aqui Depois eu vou acrescentar o da outra, tá? Aí eu vou colocar o nosso fermento biológico Misturar Colocar o nosso creme que a gente acabou de bater E colocar também uma pitadinha de sal, tá? E agora Vamos começar a mexer E aí quando começar a querer desgrudar A gente começa a mexer com a mão E sovar ele, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Can't we switch up all the rules And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up with these expectations They keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head Then I start to see Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Oh, gente, coloquei um pouquinho de farinha aqui na minha forma E agora Pega um tanto de... E faz uma bolinha Ó Uma bolinha basicamente desse tamanho aqui Porque ela vai crescer, tá? Então, desse tamanho aqui tá ótimo Tá muito boa a massa, ó Massinha E vamos fazer isso com tudo E deixa também, mais ou menos, um dedo, ó Entre um e outro Porque como elas vão crescer Pra elas não grudarem, tá? Então, vou fazer isso tudo com a minha massa E já já eu volto com vocês Tchau 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 Vamos lá. Olha gente, terminei de colocar as bolinhas e deu 35 pãezinhos, tá vendo? Já dois panos de pratos limpos, tá gente? E dá uma umedecida ela só na água e cobrir eles por 45 minutos pra eles crescerem. Eu vou colocar dentro do forno também, eles fechadinhos, porque aí fica mais quentezinho. Se você mora num lugar mais frio, pré-aqueça o forno, tipo uns 5 minutos, desliga ele e coloque eles lá dentro com o pano também. Rapidinho eles crescem, tá bom? Ó gente, eu umedeci os dois panos, tá? E agora eu vou colocar dentro do forno ali, desligado, viu gente? Quem for, quem tiver frio. Aqui tá como tá quente, então eu vou só fazendo o negócio mesmo. Deixar por 45 minutos, tá bom? Bom meninas, 45 minutos passados. Esses aqui eu acho que cresceu mais do que esses. Agora a gente vai pegar uma gema, tá? Bater elas e passar nos pães, tá bom? Ó, se vocês tiverem aqueles pincelzinhos de pincelar, é melhor, tá? O meu estragou, vou ter que comprar outro. Deixa eu pegar a mussarela e colocar por cima, tá? Só um pouquinho. O meu estragou, vou ter que comprar um pouco. Gente, agora é só levar ao forno por meia hora e quarenta minutos, dependendo do forno, tá bom? Bom meninas, finalizei os pães. Olha como é que ficou bonito. E agora vamos experimentar pra ver se ficou bom. E eu vou dar meu verejito final pra falar pra vocês, tá bom? Bom, meus amores, a nossa receita de hoje está aprovadíssima. Façam que fica muito, muito gostoso, tá bom? Não esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.